Dona! É a lunática! Queres saber como é um verdadeiro concerto? Tratas! Vamos estar no canto de fora! Que bom! Que bom! Corujinha! Que bom! Vamos! Há noites de um sangue E o dia vai nos salvar Quem são os heróis? Vamos! 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 Pijamas, somos os pijamas Pijamas, somos os pijamas Ao dormir Começam a dormir Não, não vou pôr bater A gente, traças! Vamos estar bem! O que existe? A peste não vai dar a bonita deles E o que já é bom? Pijamas, somos os pijamas Pijamas, pijamas Pijamas, pijamas Pijamas, pijamas Pijamas, traças!